Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.drone, mais um voo aqui na cidade de Jequié. Estou mais uma vez próximo ao trevo do Poliduto ou no trevo do Poliduto. Vamos fazendo esse giro aqui, você vê que o trânsito aqui na BR-116 está completamente parado, sentido Salvador. A informação que eu tive foi que houve um acidente, aconteceu um acidente gravíssimo nessa área. Eu estou fazendo esse voo no domingo, dia 14 de agosto de 2022, e a informação que tive é que uma cegonha, um caminhão cegonha, acabou tombando nessa área aqui e pegando fogo em seguida. Vamos seguindo em frente por aqui, tentar chegar até o local do acidente e ver o que realmente aconteceu. A informação é que foi um acidente muito grave. Seguindo por aqui, você observa que o trânsito nessa área está completamente parado. Lá na frente, você vê o trânsito, sentido contrário, também parado logo após aquela curva, esse aí é sentido Salvador. Vamos seguindo em frente e logo aqui na frente está o local do acidente, tem uma ponte aqui. Segundo informação, o acidente foi bem próximo a essa ponte e a carreta acabou capotando, ela acabou tombando e pegando fogo em seguida. Como você pode observar, o incêndio já foi controlado, o pessoal do corpo de bombeiro, como sempre, fazendo um excelente trabalho. Já chegaram, controlaram aí o incêndio, mas eles permanecem aí. Você vê aí dois caminhões do corpo de bombeiro, ainda no local, eles permanecem no local. Aqui está a carreta tombada, olha só gente, aquela marca de queimadura, marca de óleo talvez, lá que inicia lá na ponte, próximo àquele carro branco. E vem aqui até onde está a carreta. Observa que essa carreta, ela pelo visto aí, ela acabou deslizando pela pista, pelo menos nessa área aí que você vê essa parte mais escura aí na lateral da pista. Ela acabou deslizando, vindo parar só nesse local aí onde está nesse momento. E aqui, observando de cima, você vê aí alguns carros que estão bastante danificados, um carro preto aí com as rodas para cima. Abrindo aqui, vemos aí o pessoal do corpo de bombeiro trabalhando. Eu não sei se é alguma vítima que está ali, eu não vou aproximar. Mas eu tenho uma boa informação gente, a informação que eu tenho, apesar da gravidade do acidente, é que o motorista saiu, foi socorrido com ferimentos leves, tá certo? Socorrido com ferimentos leves. Vamos torcer para que nada grave aconteça com ele. Esses carros que estão aí amassados, provavelmente foram carros que estavam na carreta, tá certo? Então isso já é um bom sinal, porque esses são carros que estavam na carreta. Eles não estavam trafegando pela rodovia, ou seja, não tinha motorista, não tinha pessoas no interior desses veículos. Apesar da gravidade aí do acidente, a informação que eu tenho até o momento, no momento que estou fazendo o voo, é que apenas o motorista saiu ferido desse acidente. O motorista da carreta saiu ferido, mas foi encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares, aqui na cidade de Jequié, tá certo? Com ferimentos leves. Vamos torcer para que nada se agrave aí na saúde do motorista dessa carreta. E aqui você pode observar aí o tamanho do estrago feito por esse acidente. Esse líquido que corre aí, pessoal, provavelmente seria óleo da carreta, né? Combustível da carreta, óleo do motor, e também a água que o bombeiro acaba usando aí para apagar o fogo. Olha só, várias casas aí próximas, graças a Deus, pela imagem que nós vemos, as casas não foram atingidas, mas dá para perceber que o fogo acabou atingindo toda essa área aqui, pessoal, até bem próximo da ponte. Provavelmente o óleo da carreta acabou derramando aí, esse óleo que foi derramando combustível, acabou facilitando aí a propagação das chamas. E aí você vai acompanhando comigo essas imagens, imagens fortes aqui na cidade de Jequié, mas, graças a Deus, a informação que eu tenho até o momento é que não houve vítimas fatais nesse acidente. Olha só, gente, abrindo aqui embaixo você vê que o trânsito aí começa a ser liberado no sentido, quem vem de Salvador, a viatura da Polícia Federal ali na frente, que está controlando o trânsito, já parou mais uma vez. Olha só, vamos seguir um pouco em frente aqui, para você ter uma noção do tamanho do engarrafamento que foi provocado por causa desse acidente, pessoal. Esse é o canal PS.Drone, mais uma vez com um voo informativo, compartilhando aí um voo informativo para você. Esse é o nosso voo de número 200. Eu estava até preparando, fiz até um voo hoje cedo, em comemoração aí o nosso voo de número 200, que eu iria postar, seria o voo número 200, mas com esse acidente eu vou antecipar este voo. É um voo informativo, por isso devo estar postando logo. E esse será o nosso voo de número 200 aqui no canal. Observe só aí o tamanho da fila que vai se formando, eu não vou seguir muito em frente para eu não ficar sem bateria para o retorno, mas você vê que a gente chega até o final lá do nosso campo de visão, aí da rodovia, e a fila continua. Voltando aqui, aí em cima vemos o ponto de apoio aqui da cidade de G, que é o apoio rodoviário. Descendo aqui a imagem, você vê que o trânsito começa a fluir lentamente, mas parece que foi liberado mais uma vez. Aí está acontecendo aqui aquele conhecido pare-siga, libera um sentido, depois de um tempo, para aquele sentido que está liberado, libera o outro, e aí os carros vão passando lentamente. Olha só a imagem que nós vamos compartilhando. Aqui no centro está a viatura da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e nós vamos compartilhando esses vídeos. Observe aí, saindo do zoom aqui, estava com a imagem aproximada, para você ter uma noção do local onde aconteceu esse acidente. É isso aí, infelizmente, mais um registro de acidente, inclusive com incêndio aqui na BR-116, bem próximo à cidade de G, que é, na medida que vamos fazendo esse giro aqui para a esquerda, você vê mais uma vez o local do acidente. Vamos descendo para lá. Vamos seguindo aqui mais uma vez, já quase concluindo o nosso vídeo. Vamos descer, vamos dar uma observada mais uma vez naquela área. E já agradecendo a todos vocês que têm nos apoiado no canal, você que tem curtido e tem compartilhado os nossos vídeos. O canal, graças a Deus, está crescendo bastante, já passamos aí da marca dos 15.600 inscritos, canal que tem pouco mais de um ano, e eu tenho recebido o apoio de muita gente. É muito legal quando eu chego nas cidades, o pessoal me recebe perguntando se é o Val do PS Drone, isso é muito legal. Vamos seguindo aqui com mais um voo informativo, mais um vídeo informativo aqui no nosso canal, que eu vou compartilhando com você nesse nosso voo de hoje. Vamos seguindo em frente, você observa aqui a ponte, logo embaixo aí na tela aí, o carro branco está passando aí na ponte, foi exatamente onde esse caminhão acabou tombando, provavelmente ele colidiu. É claro que só as autoridades vão chegar a essa conclusão, mas provavelmente ele colidiu aí na ponte, né, dessa proteção da ponte, e acabou tombando, seguindo aí, derrapando pela pista aí, deslizando aí de lado pela pista, até esse ponto onde acabou parando, gente. Seguindo um pouco em frente aqui, você observa aí o tamanho do estrago que foi feito, que foi causado por esse acidente. Pela gravidade do acidente, graças a Deus não houve vítimas fatais, pelo menos a informação que eu tive é que não houve vítima fatal, apenas o motorista da carreta saiu com ferimentos leves, tá certo, pessoal? Foi encaminhado ao hospital Prado Valadares, aqui na cidade de Jequié, foi até divulgado um vídeo aí em grupos de WhatsApp, o motorista sendo socorrido, não vou colocar aqui no vídeo para preservar aí a imagem do rapaz, mas aparentemente tudo bem com ele. Você observa aí o bombeiro ainda jogando água aí, provavelmente esfriando o local para evitar que as chamas se reacendam, e vale destacar aí o trabalho do corpo de bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, e também o pessoal da concessionária Via Bahia, foi a empresa, é a empresa que administra essa rodovia, e socorreu aí o motorista da carreta levando até o hospital. Você vê aí no centro da tela, veículo, esse veículo que está amassado aí, está aí bem danificado, provavelmente era dos veículos que estavam na carreta, eu fui informado também que essa carreta estava transportando veículos de luxo, se você observar aí, todos os veículos aí, pelo menos os que aparecem aí no vídeo, são veículos de luxo, então o prejuízo aí com certeza foi um prejuízo grande, mas graças a Deus que não houve, o pior, pelo menos a informação que tenho, é que não houve vítimas fatais nesse acidente, está certo pessoal? É o que importa, o principal é as vidas, bens materiais vão e voltam. Vamos torcer para que o motorista da carreta, logo logo venha, está sendo liberado do hospital, e que esteja voltando para casa, hoje dia dos pais, esse acidente gravíssimo aqui na próxima cidade de Jequié, dia dos pais, esse motorista que provavelmente é pai, acabou se envolvendo nesse acidente, e pode dizer que nasceu de novo, porque foi um acidente, realmente um acidente gravíssimo, que aconteceu aqui na BR-116, bem próxima à cidade de Jequié, ali à frente você vê o poliduto, e agora você vê que o trânsito, o sentido Salvador está, mais uma vez está fluindo, lento, mas você observa aí os carros, seguindo em frente, em direção a Salvador, vamos seguindo em frente aqui, já para encerrar o nosso vídeo, sempre agradecendo a todos vocês, não canso de agradecer a todos vocês inscritos, quase 16 mil inscritos em nosso canal, que tem nos apoiado, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela força para o canal ps.drone, está certo pessoal? Lembrando que você pode nos seguir também pelo Instagram, arroba ps.drone, lá no Instagram nós postamos fotos dos locais, onde fazemos os nossos voos, lembrando que o objetivo do nosso canal, é levar imagens bacanas, paisagens bacanas, para todos vocês que nos seguem, mas postamos também esses voos informativos, no intuito de agradecer, como forma de agradecimento, a todos vocês que tem acreditado em nosso trabalho, que tem confiado no trabalho do ps.drone, e que chegaram aí durante esse pouco mais de um ano de existência do canal, e que estão comigo aí curtindo e compartilhando o nosso trabalho, por aqui dá para você observar aí o tamanho da fila, que foi formada também desse lado, esse é o sentido vitória da conquista, e lentamente aí as carretas vão passando, e seguindo para os seus destinos, é isso aí pessoal, esse foi o nosso voo de hoje, fiquem todos com Deus, fiquem na paz, e até o próximo voo, tchau, a gente se fala.